Reconhecimento vinculado à especialização para reconhecimento vinculado ao valor agregado da etapa do processo. Eu paro de olhar quanto aquela pessoa conhece o seu nível de aprofundamento e passo a olhar o quanto ele participa no processo como um todo. E aí remunerações variáveis, meritocracia, ganham mais sentido. Soluções em função de orientação para resultados individuais, solução em função de minimização de impactos futuros. Ou seja, os resultados das entregas, elas não têm que se preocupar única e exclusivamente com aquilo que está acontecendo naquele momento, mas com aquilo que acontecerá em situações mais adiante. Isso muda o enfoque a partir do momento que eu deixo de pensar individualmente dentro da organização ou em alguém específico e passo a pensar no trabalho que vem sendo desenvolvido e no resultado que ele vai gerar mais à frente. equipes integradas pelo resultado da etapa de trabalho para equipes integradas ao atendimento do cliente. Eu mudo a ótica, eu mudo a visão. Eu paro de olhar para a hierarquia e passo a olhar para o cliente ou passo a olhar para aquele que vai se valer daquela organização em que eu trabalho. Então, aqui é uma definição. BPM se concentra em processos de negócios, ponta a ponta, que fornecem valor aos clientes. Quando a gente fala gestão por processos, ou business process management, o que a gente está querendo dizer é que eu tenho processos transversais dentro da organização e esses processos passam a ser gerenciados de ponta a ponta. Eu não tenho mais fragmentação disso dentro da organização. Que é um problema que basicamente todos nós vivemos. Nós, nos bancos escolares, aprendemos lá contabilidade. Não é isso? Aí depois a gente aprende sociologia. Aí depois a gente vai lá, aprende introdução a uma administração. Aí depois a gente vai lá, aprende marketing. E a gente não consegue ver porque não tem ninguém que chegue para a gente e mostre como é que sociologia vai se engajar com marketing. Como é que contabilidade eu vou poder explorar dentro de marketing. Como é que introdução à administração lá no planejamento, organização, direção e controle, eu vou ver isso em marketing. Eu estou me resumindo a quatro, cinco disciplinas, mas a maioria de nós, e se alguém discordar de mim, por favor, fale agora ou se cale para sempre. A maioria de nós estuda dentro das escolas conhecendo a disciplina que a gente está ali ouvindo, que a gente está lendo. A gente não tem um momento específico em que a gente possa unir todas as disciplinas e validar a utilização de todas as disciplinas. Todo mundo aqui estuda administração, mas na hora que se pensa em o que eu estudei, vai falar de OIM, marketing, não sei o quê. Isso são elementos para formar esse conhecimento no campo desta ciência e que será utilizado por um ou por todos vocês depois de egressos. Qual é a entrega que um curso faz para vocês se formarem, se transformarem em bachareis em administração? Que, uma vez fazendo o registro no CEA, tornam-se administradores efetivos. É ou não é verdade? E a mesma coisa que acontece nas organizações. Eu trabalho no departamento de marketing. Não, você trabalha naquela empresa e tem que respeitar a missão daquela empresa. É aquilo que vai funcionar. E você colabora para que aquilo aconteça. Você não tem que ser melhor que os outros. Você tem que ser tão bom e compartilhar com os outros o sucesso desse resultado. Então, a gente deixa de ter funções de negócio e passa a ter processos. A gente deixa de olhar a organização sobre uma ótica e passa a olhar por outra. Só para destacar o que vem a ser uma coisa e outra, gestão de processo. A gestão de processo deve ser capaz de descobrir o que é feito pelas organizações e, em seguida, gerenciar o ciclo de melhoria e otimização de forma mais rápida, indo direto para a implementação e operação dos resultados. Significa dizer o seguinte, elas três aqui são de um departamento ou de uma área funcional ou de uma área dentro da empresa. Esses três aqui também são de uma área. Esses três aqui avaliam os processos dele. É como se tivesse aqui uma barreira. Eles olham os processos que vêm funcionando ali. A mesma coisa ali. Olham os processos que vêm funcionando ali. Isso é gestão de processos. Se a gente pudesse sintetizar para fins só didáticos aqui. Quando a gente vai para gestão por processos, é um modelo de gestão. Se ele passa a ser um modelo de gestão, primeiro a gente tem que entender o que é um modelo. Segundo, a gente tem que entender com clareza qual é a gestão que a gente está querendo desenvolver. E ninguém melhor do que nós, administradores, para fazer isso. Então, ele é um modelo de gestão centrado nos clientes, adotado por uma organização, seja ela com ou sem fins lucrativos, planejando, organizando, gerenciando e controlando os seus processos, com uma cultura de prover ganhos significativos e desempenho. Significa dizer o seguinte, eu tiro daquela barreira que existia antes e esse povo todo aqui, essa turma toda aqui, está empenhada a desenvolvimento deste processo transversal para atender aquele grupo de clientes que está ali. Então, eu mudo a ótica. Eu mudo de gestão funcional para gestão de processos, para gestão por processos. O interessante que a gente vem percebendo dentro das organizações é que todas elas são híbridas. Ou seja, todas elas vêm adotando os três modelos. Eu posso citar aqui empresas de energia, empresas de transformação de bens, que vêm utilizando lá o seu departamento X como funcional, vários núcleos dentro da empresa desenvolvendo seus processos e processos primários ou processos de negócios principais sendo gerenciados por essa organização. Como é que são essas lideranças? Como é que essas lideranças vão se comportar diante desse movimento em que as três coisas acontecem dentro da organização? É um caso para se pensar. É um caso para olhar e ver se o que está sendo praticado hoje efetivamente vai nos permitir gerenciar, liderar de maneira adequada. Então, aqui vem o que as empresas que vêm adotando esses modelos mais consagradamente vêm se utilizando. E que aqui vem o ponto, para vocês prestarem atenção, em que nível de conhecimento ou que nível de profundidade vocês gostariam de entrar, quando a gente fala na gestão orientada por processos. Eu tenho o comitê de processos, que é composto pelo board da empresa, ou por pessoas que compõem o nível mais estratégico da organização. Eu tenho o dono do processo, que é uma pessoa que vai permitir que o processo trafegue dentro da organização com naturalidade, dando todo o apoio, facilitando que ele seja desenvolvido. Eu tenho os projetos em que os novos processos serão desenvolvidos. Eu tenho os escritórios de processo que vão desenvolver os novos projetos. Eu tenho os trabalhadores de processo. E aí foi quando eu me referi, no momento inicial aqui da minha fala, nas duas possibilidades. Ou nós vamos desenvolver aplicações orientadas para processos, ou nós vamos trabalhar em organizações que têm essas aplicações. Algumas outras pesquisas, só para dar mais destaque ao que eu estou falando. Olha lá. Em 2008, iniciativas de BPM mostravam que documentar e padronizar processos era o que vinha mais se fazendo dentro das organizações. Nos três anos anteriores, dez das empresas pesquisadas vinham fazendo. Em 2008, 17 vinham praticando. Quando a gente vai para 2009, documentação do conhecimento tácito, que é a mesma coisa que documentação de processo, também vinha e despontava em primeiro lugar, com 85% das empresas desenvolvendo há mais tempo e 41% está aqui, algum resultado obtido, resultados relevantes ou estratégicos obtidos. As pessoas já vinham desenvolvendo. Se a gente chegar um pouquinho mais para frente, a gente vai ver, documentação do conhecimento tácito. Aí a gente já começa a ver que maiores resultados estão sendo atingidos. Então vejam, nós, nós, se não começarmos a pensar nisso agora, nós, nós, perderemos a oportunidade de entrar em empresas que já estão num estágio em que o seu mapeamento tá feito. Pra isso, nós devemos saber como funcionam os processos e sermos trabalhadores efetivos de processo. Tem as outras empresas que ainda não começaram ou que estão começando e que a gente pode entrar, não só como trabalhadores de processo, mas também como gestores, donos de processo ou analistas que vão desenvolver isso dentro das organizações.